Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, né? Pra começar, já é de lei, né, que eu falo algumas curiosidades de datas do jogo. E eu quero falar uma já pra deixar todo mundo se sentindo velho. Hoje, manos, dia 8 de junho, completa um ano do lançamento da temporada 7 do capítulo 2. 2, isso mesmo. Exatamente há um ano atrás, essa temporada, né, chegou, que trouxe a Doutora Sloane, né, o Rick. Enfim, né, a temporada dos aliens foi uma temporada que muita gente gostou, né, muita gente também odiou, né, foi uma temporada ali que não teve muito meio termo, tá ligado? Muita gente considera uma das melhores do capítulo 2 e muita gente considera a pior aí do capítulo 2, né, mas enfim, foi uma temporada que eu sinceramente gostei, né, tirando a questão da nave, né, que depois de um tempo ficou bem apelona, muito chata, enjoativa, acho que o tema da temporada foi muito bom, né, mas enfim, né, o intuito aqui é deixar todo mundo se sentindo velho, então, né, acredito que você agora tá de boca aberta porque, manos, o tempo passa muito rápido, né. E olhem só, rapaziada, outra parada interessante é que a Epic Games já começou a distribuir aí as recompensas do modo Arena da temporada passada, tá, então se você, né, chegou em tal nível aí no modo Arena, você vai tá recebendo suas recompensas aí de envelopamento já nos próximos dias, né, caso você não tenha recebido aí na Epic Games ainda tá distribuindo, beleza? E outra parada interessante, né, já falando agora de skin e tudo mais, é sobre a Asa Delta de vitória dessa temporada que ela combina muito bem com o estilo aí da skin da Arena Grande, como dá pra ver, manos, eu não tenho a skin na conta, só que esse estilo dela é muito bonito e com a Asa Delta ficou muito mais da hora ainda, combinou perfeitamente, vocês não concordam? Então tá aí uma parada interessante que eu queria mostrar aqui, né, caso você tenha essa skin na conta, né, você pode usar aí com a Asa Delta que parece até que faz parte do conjunto, ficou combinando aí bem bonito. E outra coisa, né, importante sobre skin que o pessoal tá me perguntando é sobre a versão de calça azul da skin da Bia, né, que ela tinha sido meio que vazada pela própria Epic, né, apareceu também aí nas imagens do site da Epic, só que não tem no jogo. Muita gente tá me perguntando se esse estilo aí foi cancelado pela Epic, né, o que que aconteceu, mas enfim, manos, aparentemente não foi cancelado e sim vai ser um estilo extra da personagem que vai ser liberada mais pra frente na temporada, afinal, né, a gente sabe que tem recompensas bônus e não foi desbloqueado ainda da página 2 até a página 5, então o que tudo indica é essa recompensa aqui, nesse estilo, no caso, da Bia de Calça Azul vai ser um desses estilos extras, tá? Eu não acho que vai ser da última página, porque geralmente nas últimas páginas 4 e 5 tem os estilos especiais, né, lá de super níveis, que é tipo estilo dourado, alguma coisa assim, então eu acho que essa recompensa dela vai ser liberada na página 2, na página 3, no máximo, ali de recompensas bônus, tá? De qualquer forma, então tá aí, né, um aviso. E uma parada importante, né, com relação a skins aqui, é que vai tá aparecendo na loja ao longo dessas próximas semanas e itens com temática verão, né, a gente sabe que agora junho começa o verão, né, não aqui no Brasil, mas em boa parte do mundo, e olhem só, né, voltou na loja, por exemplo, agora, né, o pacote Lendas de Verão e muitos itens, né, com essa temática vão estar aparecendo e muitos itens também novos, né, sendo lançados nesse período. Então, se você gosta muito, né, dessa temática de verão, já vai preparando sua grana, seus e-bucks, né, os itens vão estar chegando. E outra coisa importante é que a Epic Games já deu um spoiler, vou dizer assim, da data, né, de início do evento de verão, porque olhem só esse post aqui que eles colocaram no Twitter. Ouvimos suas preocupações sobre a experiência. Embora haja novas tarefas e eventos para ganhar XP chegando na versão 21.10, também queremos melhorar as coisas agora. Então, né, dobramos o XP de dispositivos de medalha e concedemos aos jogadores XP sobrecarregado para manter as vibes positivas. Bom, né, isso aqui fala sobre XP, logicamente, né, que eu já tinha comentado ontem aqui no canal, mas o que tem a ver com o evento de verão é que ali em cima eles falam, né, que tarefas e eventos para ganhar XP estão chegando na versão 21.10, que vai ser a primeira atualização massiva dessa temporada. E ao que tudo indica, essa atualização vai acontecer não na próxima terça, somente na outra semana que vai cair no dia 21 de junho. E, manos, faz muito sentido o evento de verão começar no dia 21, levando em conta, né, as datas dos últimos eventos de verão sempre começam ali perto do dia 20 de junho, tá? Ou seja, dia 21 de junho já espera, então, que vai estar começando o evento de verão e vai estar, né, ali como eles falaram, tarefas, né, vai ter coisa, né, envolvendo aí missões e tudo. Então, né, vai ter recompensa grátis, né, todo mundo sabe que quando tem tarefa de verão tem itens gratuitos. Então, né, fique ligado dia 21, né, a data possível aí de início do evento de verão, né, um evento aí que muita gente gosta de participar e tudo mais. E falando agora um pouco sobre itens, ontem a Epic Games fez algumas modificações. Por exemplo, eles removeram a granada de onda de choque e o rifle de precisão pesado de partidas competitivas. Eles comentaram, né, que vão continuar monitorando e fazendo ajustes conforme necessário durante a pré-temporada competitiva, que eles pretendem, né, fazer esses ajustes de forma mais rápida que nas temporadas anteriores. Então tá aí, né, se você joga bastante em modo arena, esses dois itens não estão mais disponíveis, né, pelo menos no momento, pode ser que mais pra frente eles vão estar voltando. E outra coisa é com relação à bola de hamster. A Epic Games aumentou, né, 30% aí a bateria, né, a carga de energia da bateria, ou seja, agora, né, você consegue ficar mais tempo na bola de hamster. A galera, né, tinha reclamado um pouco que a bateria era muito curta, né, durava pouco tempo, então a Epic Games fez esse aumento, né, pra você aproveitar um pouco mais esse veículo, né, que voltou agora na temporada 3, tá? E eu também quero comentar aqui a respeito de bugs que a Epic Games avisou no Twitter. Um deles, por exemplo, é com relação ao Salve o Mundo. Eles estão investigando um problema, né, que pode estar impedindo todos os sobreviventes de ressurgirem tarefas resgate e os sobreviventes no modo Salve o Mundo. E outro bug, né, com relação ao Criativo. Devido a um problema, os estandes de tiro não estão aparecendo corretamente no Descobrir em Ilhas, né, no modo Criativo. Então eles vão atualizar, né, quando isso for corrigido, né, assim que os bugs foram solucionados. Claro que eu vou estar comentando aqui, de qualquer forma, se você tá sofrendo com esses problemas, a Epic Games já tá dando uma investigada, tá? E pra finalizar, mano, eu quero mostrar aqui um vídeo que eu encontrei no Reddit, que eu achei bem engraçado. Tipo assim, o vídeo não tem nada demais, só foi um acontecimento engraçado que eu achei que o cara, né, que ele nocauteou, quase fugiu, utilizando a teia do Homem-Aranha lá no Clarendiário, mais a tirolesa. Eu achei essa sequência sensacional, né, o desespero do cara em tentar fugir, foi bem divertido. Mas enfim, mano, olhem só o vídeo. Então, vamos lá. Eu só queria mostrar isso aqui pra vocês porque eu dei risada mesmo, né, vendo esse vídeo aí, o cara, né, quase conseguiu fugir, mano, quase foi uma fuga perfeita aí do cara nocauteado, né, infelizmente ele acabou morrendo, tá ligado? De qualquer forma, se você deu uma risadinha, né, pelo menos já tá valendo, né, eu queria mostrar esse vídeo só porque eu achei um pouco engraçado aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado então, né, que vai tá chegando aí, né, estilos extras pras skins do passe, né, como sempre, então aquela versão de calça azul que eu falei da Bia possivelmente não foi removido pela época e não foi cancelado, ela vai tá chegando só um pouco mais pra frente e claro, né, se você curte tema de verão, né, skins com essa temática, o evento de verão, né, pelo jeito vai começar já no final desse mês, né, o que tudo indica no dia 21 de junho. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito mesmo e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!